Música Tá que as árvores que embelezam as ruas, que melhoram a qualidade do ar nas cidades virem um problema, é preciso ter cuidados básicos, a gente não pode esquecer. Você tá pensando em plantar uma árvore aí na porta da sua casa, por exemplo, tem que buscar informação, inclusive, sobre a espécie mais adequada. Quer colocar mais verdinho na sua casa? Vamos receber algumas dicas agora com a repórter Juliana Cavalcante, como a gente prometeu. Inclusive, sobre esse serviço gratuito, né, de distribuição de mudas. Alô, Ju. Pois é, imagina que legal, você pegar o telefone, ligar, solicitar a sua muda e receber um delivery. Na sua casa, pode ser duas mudas por domicílio. Então, uma casa pode ter duas mudas entregues através do projeto Mata Atlântica, que é esse delivery muito legal. Agora, Jéssica, você tava me perguntando lá na nossa primeira entrada, né, se também tem só, se tem também as plantas ornamentais nesse delivery. Não tem, não. Tá? O delivery são para as árvores, as espécies nativas da nossa Mata Atlântica. As plantas ornamentais, elas são distribuídas nos eventos que tem a Kombi do projeto, que vai nos bairros onde tem os eventos e faz a distribuição das plantas ornamentais. Estou aqui com o Elber, que é um dos coordenadores desse projeto maravilhoso. O Elber, me explica. Como é que a pessoa faz para poder ligar, para poder ter acesso a essas plantas? Como é que ela pode escolher? Como é que participa? Bom, boa tarde, Juliana. É muito fácil. É só ligar, a gente tem três canais. Você pode pedir através do 156, que é a ouvidoria da Prefeitura. Você também pode fazer pelo 3611-3802, que é o número do programa Salvador Mata Atlântica, que ancora 20 projetos, entre eles o DISC e o delivery da Mata Atlântica, como também pelo 98549-8453, que é um ZAP, que você pode também solicitar isso. E são duas mudas por logradouro, então qualquer cidadão pode solicitar isso. Algumas mudas, quem não quiser esperar, porque a agenda é muito grande de entregas, se não quiser esperar que a Kombi vá até a sua casa, você pode vir no Parque da Cidade, como também no Horto Sagrada Família, que também são unidades da Prefeitura, assim como o Parque da Cidade, e pode ir lá, resgatar e sair na hora com a muda. Se desejar receber em casa, você liga para esses números que eu falei, você então espera a Kombi chegar lá e entrega a muda. É muito legal o serviço do delivery, mas também é uma dica maravilhosa de passeio. Você vem no Parque da Cidade, dá um passeio, vem aqui na sede do projeto Mata Atlântica e já leva a sua muda e você escolhe pessoalmente, né, Weber? Obrigada, tá, pelas informações e a gente volta ainda com mais informação, com mais dica, viu, Jéssica? Obrigada, Ju. Voltar a falar do serviço Disque Mata Atlântica, você que se inspirou aí, de repente, a ter sua própria árvore aí na porta de casa, de repente é o momento, né, Juju? De ligar para o Disque Mata Atlântica e já colocar uma mudinha ali, cultivando, cuidando, com amor, com carinho. Você já está com a sua, pelo que eu estou vendo, é? É isso mesmo? Já estamos com a nossa. Essa aqui é a muda do Bahia Meio Dia, IP branco, lindo, vai crescer, maravilhoso. A gente vai ter que escolher onde vai plantar, certo, Jéssica? E olha, o pessoal aqui do projeto Mata Atlântica estava falando para mim, Juliana, o telefone já está bombando, mas pede para o pessoal segurar um pouquinho porque eles voltam ao atendimento à uma da tarde, certo, gente? Então você que está assistindo o Bahia Meio Dia e está ligando, dá uma segurada, uma da tarde. Agora, Elane, bióloga aqui do projeto, vai explicar para a gente justamente os tipos das árvores que são melhores para poder plantar e não brocar uma calçada, abrir o piso de casa. Quais são essas árvores, Elane? Boa tarde. Boa tarde. Todas as nossas árvores disponibilizadas pelo projeto são adequadas para a arborização urbana. Temos, por exemplo, IP roxo, IP rosa, IP amarelo, cassia rosa, jacarandá. Todas elas não possuem raízes agressivas, por isso não acaba prejudicando a calçada ou até mesmo os sistemas de drenagem. Então, quando a pessoa quiser plantar, é melhor sempre escolher esses tipos, que também fazem parte da nossa Mata Atlântica, que é a nossa Mata Nativa, né? Isso. É importante a gente ter um olhar especial para o tipo de árvore que a gente vai estar plantando na nossa cidade, porque além de trazer toda uma questão estética, paisagística, ela pode também ajudar no sombreamento. E olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês, a muda, quando você solicita, ela vem exatamente assim, nesse saquinho, como a que a gente ganhou já está colocada, e vocês também entregam um panfletinho ensinando como é que planta e como é que cuida, né? Isso. Além de você levar a sua muda, você leva também esse informativo, que traz orientação de plantio, além de informações básicas sobre a muda que você está levando. Elane, obrigada pelas informações, obrigada também ao pessoal do projeto Mata Atlântica pela muda que vocês deram aqui para a gente de IP branco para o Bahia Meio Dia. Muito obrigada, Jéssica. Muito obrigada, Juju, pelas informações.